A cada dois anos, os vereadores da Câmara Municipal de Jacareí devem formar nove comissões permanentes da Casa. Elas têm o papel de emitir opiniões técnicas sobre proposituras apresentadas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Neste ano, os membros já haviam sido definidos, mas restava confirmar qual seria a função de cada um desses vereadores dentro dessas comissões. A necessidade de definir durante a primeira sessão aconteceu, pois existia projetos na ordem do dia e, sem passar pelas comissões, eles não poderiam ser votados. As comissões são formadas a partir das indicações dos partidos para a presidente, que faz as nomeações. As comissões têm que manter a proporcionalidade das bancadas. As maiores bancadas têm direito, de preferência, na apresentação dos nomes e na formação das comissões. As coligações que são feitas no momento da eleição não são válidas agora. Os partidos têm direito de escolher novas coligações para fazer. Eles podem se unir de formas diferentes daquela que foi feita na eleição. Depois da definição de oito comissões, a única que sobrou foi a comissão de ética e decoro parlamentar. Para defini-la, uma votação foi necessária durante a primeira sessão. Depois, com a sessão interrompida, os vereadores foram até a sala de reuniões para definir a função deles nas outras comissões. E ficou decidido da seguinte maneira. A Comissão de Constituição e Justiça terá como presidente a doutora Márcia, como relator, Paulinho dos Condutores e Luiz Flávio como membro. A Comissão de Finanças e Orçamentos será formada por doutor Rodrigo Salomão como presidente, Abner de Madureira como relator e Paulinho do Esporte como membro. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo terá como presidente Valmir do Parque Meia Lua, relator Paulinho dos Condutores e membro Juarez Araújo. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes terá Paulinho dos Condutores como presidente, Aderbal Sodré como relator e Paulinho do Esporte como membro. A Comissão de Saúde e Assistência Social será formada por Abner de Madureira como presidente, Dr. Rodrigo Salomão como relator e Fernando da Ótica como membro. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente será formada por Sônia Patas da Amizade como presidente, Aderbal Sodré como relator e Arildo Batista como membro. A Comissão de Desenvolvimento Econômico terá como presidente Valmir do Parque Meia Lua, relator Arildo Batista e membro Juarez Araújo. A Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania será formada por Arildo Batista como presidente, Paulinho do Esporte como relator e Dr. Amárcia como membro. E por último, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar foi definida por votação que Dr. Rodrigo Salomão fosse o presidente, Paulinho dos Condutores como relator e Juarez Araújo como membro. Uma das principais comissões da Casa é a de Saúde e Assistência Social, que terá bastante trabalho durante este bienio. Eu acredito que seja um momento de grande transformação para essa secretaria, para essa pasta, para essa grande necessidade do nosso município que é a saúde. Mas a principal comissão é a de Constituição e Justiça, por onde passará todos os projetos que serão votados na Câmara. Nessa comissão, foi definido um rodízio de funções entre os membros. Para tornar a análise dos projetos de uma forma mais ampla e mais rica, nós decidimos que a cada um ano, nosso mandato será de dois anos, mas que após um ano nós vamos nos rodizear. Então, eu que estou na presidência agora, passarei para uma outra função e vice-versa. Como você percebeu, a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, não faz parte de nenhuma das comissões, mas falou da importância delas para o andamento dos trabalhos da Casa. Elas avaliam os projetos pensando com três vereadores cada comissão. Então, isso é rico, isso soma com o parecer do jurídico e soma, então, o parecer dos vereadores. Tchau, tchau.